Seguidores de religiões de matriz africana comemoraram hoje o dia de Emanjá, a rainha das águas salgadas. Aqui em Aracaju, a data foi marcada por um cortejo. O som dos atabaques ditou o ritmo do cortejo em homenagem a Emanjá. Há nove anos, pelas ruas do bairro industrial, a Associação Luz do Oriente e o Ilê de Mãe Rita reverenciam a Orixá. Vestidos de branco e azul, muitos levavam flores e água de cheiro para a rainha do mar. Emanjá é a deusa senhora dos mares. É aquela que é responsável por a entrada de todo ser humano quando vai até o mar. Então ela se responsabiliza para que a pessoa seja bem sucedida. Ela também é protetora dos pescadores. Na orlinha do bairro industrial, as margens da água salgada, o barco com a imagem de Emanjá, que carregava as oferendas como flores, perfumes, sabonetes, espelhos e comidas que reverenciam o paladar da Orixá, tomou banho de champanhe e arroz doce. Em seguida, foi colocado no barco e entregue as águas. É uma festa bonita. É o dia da nossa mãe, Emanjá. A mãe de todos os Orixás. A mãe das águas salgadas. A mãe do ori, do chacra de nós. Depois da lavagem da rampa na orlinha do bairro industrial, os filhos de Emanjá retornam à casa da mãe Rita para comer as comidas da Orixá. Aqui estão arroz, peixe, peixe frito, também moqueca e sururu. Esse evento é muito importante, que reforça a nossa identidade negra, a cultura. A mãe das águas salgadas.